No dia 8 de março, a presidente Dilma Rousseff anunciou uma redução de impostos importante em oito itens da cesta básica, como pão, farinhas e açúcar. Bem, segundo a presidente, a expectativa é que essa cesta básica chegue a cair até 12%. Isso significa uma redução de impostos a nível federal, além de 7 bilhões de reais. Veja o que o proprietário da Comercial Reis Supermercado tem a falar sobre a redução dos preços dos produtos da cesta básica. Confira. Após o governo anunciar a redução de impostos para itens da cesta básica, muitos empresários saíram na frente e já passaram para o consumidor final. A Comercial Reis é um exemplo disso aqui no Paranoá. O governo federal anunciou a redução de piso e confins em alguns produtos da cesta básica, entre eles, carnes, sabonetes, açúcar, papel higiênico. A redução atinge uma média de 9%. Com a medida, o governo vai deixar de arrecadar 5 bilhões e meio em impostos só este ano. Mas com a cesta básica mais barata, espera o alívio na alta dos preços. Então, essa lei política de reduções em questão do piso e confins, ela vem num tempo muito oportuno. Eu acho que a sociedade que ganha com tudo isso, né? A empresa Comercial Reis, ela não poderia deixar de passar esse benefício aos nossos clientes, né? Então, trazendo esse benefício nas reduções de tributos federais, nós automaticamente repassamos isso aos nossos clientes. E com isso, aquilo que se tornava com preço baixo, né? O Paranuá tem essa cultura de praticar preço baixo, né? Inclusive, a Comercial Reis, ela trabalha dentro de um preço que fica bem acessível aos nossos clientes. Com essa redução do piso e confins, se tornou muito mais fácil ao nosso cliente ter acesso ao produto com a mesma qualidade e com diferencial. Redução no preço que hoje é novidade para nossos clientes, né? A gente sabemos que nem sempre acontece isso, né? Um produto está de um preço, às vezes acontece dele elevar o preço. Agora, de rebaixo de preço, de pouco acontece. Então, parabenizamos aí a nossa presidenta, né? Pela redução no piso e confins. E com isso, todos ganham, né? O comércio vai ganhar porque vai vender mais e o nosso cliente vai poder levar no seu carrinho de compra mais produtos, sendo os mesmos produtos, mas vamos poder levar um mix maior de produto com o mesmo valor que se pagava anteriormente por esses produtos. Nessa Páscoa, nós não poderíamos deixar de parabenizar especialmente também aos nossos clientes, né? Agradecer ao programa Tendência em Negócio por dar essa cobertura, por transmitir essa mensagem e queremos desejar a todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros, fornecedores, colaboradores uma Páscoa de muito amor, de muita paz, de muita felicidade, né? Que as famílias todas podem se confraternizar e vivenciando esse momento.